Ela entende que pessoas, porque ela associa... Olha, ficou num brinho ali. Agora tá se soltando ali. Põe lá, bitão. Isso é legal a gente trazer porque, assim, o ser vivo, de um modo geral, a primeira coisa que ele busca é a sobrevivência. Então, qualquer espécie, ela vai exalar em primeiro lugar sobre a sua integridade sobre sobrevivência. Então, primeira coisa, proteção. Por isso que elas procuram um lugar pra esconder. Então, o bicho tem que ser criado preso, porque ela, se soltar aqui, ela vai andar, achar um lugarzinho e se esconder. Porque cobra não dá rolê. Não dá rolê? Não passeia. Não gosta de uma arreboada, não. De jeito nenhum, porque na cabeça dela, se ela tá em trânsito, ela pode ser predada a qualquer momento. Porque não é topo de cadeia. Ela sabe que ela é comida. Então, por isso que são animais que normalmente são criados em ambientes pequenos. Porque o bicho não usa o ambiente. Ele come e vai pro abrigo. Às vezes ela vai tomar um sol, esquentar um pouquinho e volta pro abrigo. Porque enquanto ela tá andando, ela sabe que ela vai ser predada a qualquer momento. Por isso que transportar, é bom transportar em espaços pequenos. E em recinto, não adianta eu botar num recinto desse tamanho que ela não vai usar. Ela vai ficar no abrigo. Às vezes ela vai subir e ficar no galho. Quando ela tá no galho, é porque ela tá esperando chegar a comida. Ela não tá no galho pra decurtir o galho. Ela tá esperando... Ela tá num lugar onde ela tem uma melhor percepção do ambiente pra comer. Simples assim. E aí o pessoal fala, ah, tadinho, porque tá no ambiente. É porque as pessoas querem interpretar as coisas com a cabeça de gente. É. É isso que eu tava pensando. Quão racional que ela é. Assim, enquanto o que ela tá pensando ali agora com a Diana. É praticamente instinto. É instinto. Primeiro, integridade. Depois, alimentação. Depois, reprodução. Mas você acha que eles conseguem, tipo, reconhecer uma figura amigável, assim, no caso? Ah, eu tenho um dono. Ela sabe ali que ele é uma safe zone pra ela? Ela sabe quem que... A pessoa que tem é mais próxima. Tá. Ela sabe diferenciar. Mas ela entende, de modo geral, que pessoas não oferecem risco. É, não vai ser... A galera pensa que vai ser igual um cachorrinho. Que, ah, você chama o nome, vai vir, conhece. Ah, a cabeça é diferente de um animal, de um réptil, do cachorro, né? Eu recebi uma vez, até uma história engraçada. A polícia tinha recolhido um animal. A pessoa entregou, a polícia pegou e levou. A gente tava mantendo no criatório. E a pessoa que entregou era conhecida deles. Pede, ah, depois você traz ela aqui de volta. Todo mundo, um dia, a pessoa, ah, vamos lá, vamos lá levar o bicho, vamos. Nós pegamos a jibóia, super mansa, uma jibóia gigante. Botamos na caixa e fomos lá. Sabe que é mansa? Mansa quando não fica dando bote, não fica gritando, não dá o bafo lá com esse celular da jibóia. E aí fomos levar. Aí, no porta-malo da viatura, tava a cobra na caixa. Todo mundo chegou, passando a mão, tudo. Aí, o rapaz que entregou a cobra lá com a esposa chegaram. Eis que chegou o filho dele. Ele chegou por trás, só botou a cabeça, assim. Ela já virou, abriu a boca, começou a chiar. E eu estranhei, porque ela nunca tinha chiado até então. Aí, o menino virou e falou. Ela sempre fez, ela não gostava de mim, porque eu dava choque nela. Ah, caramba. Olha só pra você ver. Ela conseguiu identificar, então. Tinha cinco adultos. Aham. E chegou a criança, e ela tava boazinha. Quando chegou a criança, ela chiou. Então, ali, eu vi claramente o potencial que ela tem de diferenciar. Identificou. Mas ela entendeu que ele era uma ameaça. E chiou só pra ele. Então, o bicho tem uma percepção, sim, que tá além da nossa compreensão ainda. Mas o instinto de buscar a briga e se intocar é o maior de todos. É o primeiro. Então, o bicho tem uma percepção.